Então vamos lá, Filipenses capítulo 1 verso 21, o apóstolo Paulo diz assim Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Você pode repetir essa frase comigo? Diga, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Agora mais uma vez só com vontade, com ânimo, imaginando assim que vocês não só almoçaram hoje Mas estão empolgados para aquilo que Deus vai fazer, eu sei que alguns não gostam de falar esse negócio de morrer é lucro Mas estamos falando de uma verdade, não de uma expectativa para nada que vai acontecer depressa, ok? Então repita comigo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Bom, essa declaração de Paulo vem dentro de um contexto específico Se nós dermos uma olhadinha aí em Filipenses, no capítulo 1, você percebe que ele vai continuar dizendo Eu vou ler aqui a partir do 22 Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero Assim não sei o que devo escolher Estou cercado pelos dois lados Outra tradução diz, estou em aperto Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês Para que progridam e tenham alegria na fé Basicamente Paulo está falando de duas perspectivas diferentes Como ele encara essa vida e como ele encara o pós-vida Em relação ao pós-vida, que é estar com Cristo, que ele mesmo declara no versículo 23 Que é incomparavelmente melhor Essa era a razão pela qual ele diz Eu estou em aperto, eu não sei o que escolher Morrer é lucro Porque para nós a morte não significa de forma alguma o fim da existência Para nós estamos em Cristo, ela é uma certeza de uma passagem Para um lugar, para uma condição melhor E para estar com aquele que tanto amamos E por quem somos tão gratos de uma grande salvação É a oportunidade de estar com Cristo No entanto, o apóstolo Paulo ainda que classifique essa partida E a consequência dela de estar com Cristo Como incomparavelmente melhor, como lucro Basicamente a escolha dele é como se ele dissesse Mas o céu pode esperar Eu tenho mais coisas para fazer na terra Eu posso enriquecer a vida de muitas outras pessoas Enquanto o céu me aguarda Então ele define qual é o padrão de vida nele Enquanto os céus o aguardam O padrão de vida dele é definido pela frase Para mim, o viver é Cristo E eu quero tomar justamente essa frase do apóstolo Paulo Como mencionei há pouco Como tema da nossa mensagem O viver é Cristo E talvez a melhor forma seja a gente começar Questionando o que é que significa o viver é Cristo Eu particularmente quando estou meditando em qualquer texto da Bíblia Eu gosto de fazer algumas perguntas Gosto de ficar fazendo essas indagações Eu acredito que o próprio Paulo pode dar a resposta Aliás, vou usar muitos textos de Paulo hoje Para de alguma forma tentar mostrar qual era a visão A macrovisão do apóstolo que faz essa declaração para mim O viver é Cristo Bom, em Colossenses no capítulo 3, no versículo 11 Ele responde que Cristo é tudo em todos Deixando de lado essa frase em todos para avaliar depois Vamos começar pelo Cristo é tudo Aqui ele está falando não apenas da importância que o Senhor Jesus tem Mas ele fala além da importância Do espaço, do domínio que ele deve ter Do lugar que ele deve ocupar nas nossas vidas Quando ele diz Cristo é tudo em todos Ele também indica que aquilo que ele está declarando Para mim o viver é Cristo E nós vamos ver nas declarações, no ensino de Paulo Que para ele de fato Cristo era tudo É por isso que ele falava dessa forma Nós vamos perceber que isso não era uma declaração exclusiva de Paulo Que só ele poderia fazer Na verdade é uma declaração que ele faz Baseado em princípios E acredito que com a expectativa de que cada um de nós também Pudesse declarar para mim O viver é Cristo Então para entender o que está por trás dessa declaração Acredito que a gente tem que estudar esse pano de fundo Vou apresentar aqui não de forma exaustiva Mas resumida um pouco da teologia paulina Sobre o lugar de importância Que Cristo não apenas tinha na vida do apóstolo Mas deve ocupar na vida de cada um de nós Depois de abordar em primeiro lugar Esse lugar de importância Que pertence a Cristo Eu quero falar do resultado desse entendimento Que deve nos levar A um lugar de renúncia De autonegação E de plena sujeição A pessoa de Cristo Para então em terceiro e último lugar Abordar um pouco De como isso afeta Aquilo que nós fazemos As nossas ações Então eu gostaria que você Pudesse me acompanhar Em primeiro lugar Me permita fazer aqui Esse resumo Da teologia Sobre o lugar que Cristo ocupa É lógico que isso não vai ser uma aula de Cristologia É o termo que damos A doutrina de Cristo Mas é um assunto no qual Obviamente nós precisamos nos aprofundar Muitas vezes na leitura bíblica Nós vamos lendo declarações aqui A colar E muitas vezes Acabamos não sistematizando Não juntando essas declarações Então eu quero apresentar Apenas algumas delas Que nos ajudam Não apenas a rever Mas até a avaliar Num nível mais profundo Que talvez avaliamos até hoje O lugar de importância de Cristo Eu quero começar Em primeiro lugar Destacando aqui A centralidade de Cristo Nas escrituras Em João no capítulo 5 No versículo 39 O próprio Senhor Declara aos judeus Vocês aminam As escrituras Porque julgam Ter nelas A vida eterna E ele conclui E são elas mesmas Que testificam De mim Se há Algo que nós Podemos chamar De convergência bíblica Do ponto comum É justamente A pessoa E a obra de Cristo Não importa se você Está estudando O antigo testamento Antes da vinda de Cristo Não importa se você Está lidando Com porções da Bíblia Que não são promessas Claras e explícitas Da vinda do Messias Do Salvador Do Redentor Você vai encontrar Em toda a Bíblia Tipos Figuras Sombras Que projetam Não apenas a pessoa Mas a obra de Cristo O próprio Senhor Nos comunica isso Em João 3, 14 Quando ele diz assim Como Moisés levantou A serpente no deserto Importa que o filho do homem Seja levantado Quando você vai estudar Essa poção De números 21 Que tem a menção Você vai encontrar Na tipologia Na alegoria bíblica Projeções proféticas De toda a obra Da redenção O Evangelho Estava sendo pregado Naquele episódio Eu amo tipologia bíblica Quando você estuda Por exemplo O taberná Você pode ver Tanto verdade Sobre a vida espiritual Sobre a igreja Mas a pessoa A pessoa de Jesus Sendo revelada No tabernáculo Essa tipologia toda Na verdade Tem esse ponto comum Um lugar de convergência Sempre A centralidade Do ensino bíblico É a pessoa De Cristo Além Desse lugar De convergência Nas escrituras Nós Podemos reconhecer Também No plano E no propósito De Deus Esse lugar Na pessoa de Jesus Em Efésios No capítulo 1 Se você puder Me acompanhar Versículos 9 e 10 Estou lendo aqui Na nova Almeida Atualizada Pode aparecer um pouquinho Diferente uma palavra Ou outra Na sua versão Mas a essência Será a mesma A palavra de Deus Diz assim Efésios capítulo 1 Versículos 9 e 10 Ele nos revelou O mistério Da sua vontade Segundo o seu propósito Que ele apresentou Em Cristo De fazer convergir Nele Na dispensação Da plenitude Dos tempos Todas as coisas Tanto as do céu Como as da terra Paulo está dizendo Que o mistério Da vontade de Deus Foi revelado A palavra mistério Aqui pode ser trocado Pelo seu sinônimo Segredo Que a gente conhece mais Significa que Aquilo que Deus Manteve de forma Velada No antigo testamento Apenas de forma Simbólica Não era claro Seria revelado A partir da vinda De Cristo E por meio Do novo testamento E quando ele revelou O mistério O segredo Da sua vontade O seu propósito Ele deixou claro Que era qual Fazer convergir Nele em Cristo Todas as coisas Tanto no céu Como na terra Então aqui nós não temos Apenas a centralidade Da pessoa de Cristo Na revelação bíblica Mas em todas as coisas Nos céus E na terra Vamos passar agora Para Colossenses Capítulo 1 Que além de apontar O papel E a participação De Cristo Na criação De todas as coisas Destaca A sua primazia Em tudo Então vamos lá Colossenses 1 Eu vou ler de 15 a 20 Diz assim Falando de Cristo Ele é a imagem Do Deus invisível O primogênito De toda a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus E sobre a terra As visíveis E as invisíveis Sejam tronos Sejam soberanias Quer principados Quer potestades Tudo foi criado Por meio dele E para ele Ele é antes De todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é a cabeça Do corpo Que é a igreja Ele é o princípio O primogênito Dentre os mortos Para ter a primazia Em todas as coisas Você pode repetir Essa frase Diga Para ter a primazia Em todas as coisas O texto continua E diz Porque Deus achou Por bem Que nele Residisse Toda a plenitude E que havendo Feito a paz Pelo sangue Da sua cruz Por meio dele Reconciliasse Consigo mesmo Todas as coisas Que é sobre a terra Que é nos céus Essa declaração De que Cristo Não apenas É a imagem Do Deus invisível De que Ele é O primogênio De toda a criação De que ele é Antes de tudo Tudo foi criado Por ele Tudo subsiste Mas que tudo Foi por meio dele E para ele Com todas Essas declarações Paulo chega A uma conclusão Para que ele tenha A primazia Em tudo Uma outra coisa A ser avaliada É como A palavra de Deus fala Não apenas Dele manifestando A imagem de Deus Mas o resplendor Da glória De Deus Hebreus Capítulo 1 Dos versículos 1 a 4 Nos diz o seguinte Antigamente Deus falou Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas É uma referência Ao tempo do antigo testamento Mas Nesses últimos dias E agora está falando Do início da nova aliança Registrado no novo testamento Nesses últimos dias Nos falou pelo filho A quem constituiu O herdeiro De todas as coisas E pelo qual também Fez o universo O filho Que é o resplendor Da glória de Deus E a expressão exata Do seu ser Sustentando todas as coisas Pela sua palavra poderosa Depois de haver feito A purificação dos pecados Assentou-se A direita da majestade Nas alturas Tendo-se tornado Tão superior aos anjos Quanto herdou Mais excelente nome Do que eles Em vários desses textos Nós vemos a menção Da criação Mas Além de tudo isso A palavra de Deus Destaca Que esse criador De todas as coisas Abre mão Da sua posição Como Deus Se torna Semelhante a nós Para viver E cumprir O propósito Da redenção E o texto Que retrata isso Lá em Filipenses No capítulo 2 Também apresenta A consequência Aquilo que se seguiu A essa decisão E a esse posicionamento De Jesus De encarnar De se tornar homem De cumprir O plano de salvação Que Deus tinha Fala também O texto fala também Da grandeza Da exaltação Promovida pelo próprio Deus Pai Filipenses capítulo 2 Eu vou ler aqui Dos versículos 5 até 11 A Bíblia diz Tenham entre vocês O mesmo modo de pensar De Cristo Jesus Que mesmo existindo Na forma de Deus Não considerou Ser igual a Deus Algo que deveria Ser retido A qualquer custo Pelo contrário Ele se esvaziou Assumindo a forma De servo Tornando-se semelhante Aos seres humanos E reconhecido Em figura humana Ele se humilhou Tornando-se obediente Até a morte E morte de cruz Por isso também Deus o exaltou Sobremaneira Ele deu um nome Que está acima De todo nome Para que o nome De Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus Pai Quando nós começamos A olhar Essa muito bem feita Retratação Das declarações De Paulo Que podemos chamar Não apenas Da teologia paulina Revelação bíblica Para nós Para o nosso tempo Nós não podemos De forma alguma Ignorar o lugar De importância Que Cristo tem No plano E no propósito De Deus Esse Deus Que se fez nome Que se tornou Semelhante a nós Que deu a sua própria vida Para nos salvar Nele convergem Todas as coisas Ele tem a primazia Em tudo Ele é o reflexo Da imagem Da expressão exata Do ser de Deus Do resplendor Da sua glória Foi exaltado E essas informações Vão nos ajudando A entender o que? A declaração Que o apóstolo Paulo faz Em Filipenses No capítulo 3 Nos versículos 7 e 8 Eu acredito que Essa declaração Que ele faz Pode ser entendida A partir do momento Que eu e você Consideramos Que quem está declarando Para mim O viver é Cristo É alguém que entendeu Todas essas coisas Que não apenas Teve uma experiência Com o Senhor Jesus Mas que conheceu A sua pessoa Que entendeu O seu lugar O seu papel A ponto de ser impactado Por esse entendimento E acredito que Essa leitura Ela fica muito fácil De ser feita Justamente Em Filipenses No capítulo 3 Nos versículos 7 e 8 Quando o apóstolo Paulo diz Mas o que para mim Era lucro Isso considerei perda Por causa de Cristo Na verdade Considero como perda Na verdade Considero tudo Como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Por causa dele Perdi todas as coisas E as considero Como lixo Para ganhar A Cristo Em primeiro lugar Precisamos levar em conta Essa declaração dele O que para mim Era lucro Eu considero Como perda Aquilo Que eu considerava Um ganho Eu agora Estou atribuindo Um valor diferenciado Apesar de usar Linguagens Que comumente Nós usamos Para falar De valores materiais Obviamente Não é isso Que Paulo está retratando Ainda que isso Seja também Uma linguagem Que configure Definições Dos valores Monetários Financeiros O apóstolo Paulo Obviamente está aplicando Isso não só Na dimensão Emocional Mas principalmente Espiritual Quando ele está dizendo Que para mim Era lucro Que para mim Era ganho Ele está dizendo Aquilo que tinha valor Mas ele mostra Que essa categorização Nessa transmissão Nessa comunicação De valor Passou por uma reformulação Na verdade Essas coisas Que antes eram importantes Muito valiosas Elas desvalorizaram Elas perderam Completamente A importância Por conta De um fator Decisivo O que o próprio Paulo chama De conhecimento De Cristo Jesus Ele diz Por causa Da excelência Do conhecimento De Cristo Jesus Outras versões Dizem Por causa Da suprema Grandeza Do conhecimento De Cristo Jesus Há uma variação De sinônimos Empregados Em relação A essa tentativa De definição Do conhecimento Eu na verdade Gosto Sempre De dar uma checada Nessas versões Diferentes Porque Muitas dessas palavras Lá no original grego Elas têm Uma amplitude De significados E às vezes Uma equipe De tradutores Opta por uma Outra opta Por outra Há uma ferramenta Que eu uso bastante Que é justamente O léxico E a concordância De Strong Isso você consegue Usar online Eu por exemplo Na versão da bíblia Que eu tenho Aqui na minha frente Eu toco o dedo Na palavra Ela vai dizer Exatamente qual a palavra Usada no original grego Qual o seu leque De possíveis traduções E quando você bate Naquele número Ele te permite Ver todos os outros Versículos da bíblia Onde essa palavra Foi usada E como Ela foi traduzida E é interessante Às vezes Essa variação A Almeida Atualizada Diz por causa Da sublimidade Do conhecimento De Cristo Jesus Essa palavra Traduzida Sublimidade Mencionei aqui Esses dias No original grego É a palavra O perete Ela significa Ela significa Manter-se sobre Sobressair-se Elevar-se Destacar-se Estar acima Ser superior Imposição Autoridade E poder Sempre está falando De algo que tem Um grande destaque Então as tentativas De dizer A excelência Do conhecimento A suprema Grandeza Na verdade Fala de algo Que se destaca E destaca muito Particularmente Avaliando todo o contexto Da declaração de Paulo Eu acredito Que ele não está apenas Adjetivando o conhecimento Por causa da grandeza Do perete Do conhecimento De Cristo Eu acredito Que ele está dizendo Por causa do conhecimento Da grandeza De Cristo É quando você entende Esse lugar De grandeza De importância Que o próprio Cristo tem E atribui O devido lugar Que você compreende A ele Que diante Da importância Que ele passa a ter As outras coisas Que talvez antes Nós dessemos Até uma importância Demasiada Exagerada Elas passam Já não ter o mesmo valor Porque agora Nós temos um referencial Diferencial De algo Que é muito mais importante De tudo aquilo Que um dia já conhecemos Em 2008 Eu tive uma experiência Muito forte A partir do entendimento Desse texto Dessa experiência De 2008 Uma reviravolta Aconteceu na minha vida Em 2018 Dez anos depois Eu cheguei a publicar Um material Alguém até me perguntou Eu publiquei um livro Chamado Até que nada mais importe Retratando justamente A ideia e o entendimento De que quando Cristo Ocupa o lugar Da maior importância Nas nossas vidas As outras coisas Que antes Dávamos muita importância Já não são Em comparação a ele Tão importantes E esse é o lugar De relacionamento Com Deus Onde nós devemos entrar Me lembro que alguém Me perguntou Passou O senhor levou 10 anos Para escrever o livro Porque agora Finalmente chegou lá Falei não Não cheguei lá Depois de 10 anos Mas graças a Deus Ainda Que não tenha chegado Onde deveria chegar Não estou mais Onde estava Eu gosto daquela Declaração de Paulo Em Filipenses Esses 3 meses Depois de falar isso E diz Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Eu prossigo Eu avanço Eu caminho rumo Em direção Ao alvo Basicamente ele estava dizendo Eu também Não julgo ter alcançado São palavras que Paulo usa Mas não estou Aonde estava A minha e a sua vida Deve refletir Uma progressão Dia após dia Semana após semana Mês após mês Ano após ano Uma progressão Onde eu e você Ainda que não tenhamos Chegado lá Estejamos cada vez Mais perto Daquilo que É o nosso alvo E cada vez mais distante De onde estávamos Quem está entendendo Diga bem Essa mensagem Para mim É uma das mensagens Mais importantes Da minha vida Se você é parte De esse rebanho Não ouviu essa mensagem Até que nada mais importe Eu quero recomendar Que ouçam Ou de preferência Que adquire Examine Estude o livro Eu acredito Que nós precisamos Entrar nesse lugar De compreensão Da importância Que Cristo tem De tal forma Que todas as outras coisas Diante do entendimento Da importância Que ele tem Elas passam A sofrer Uma reformulação Elas passam Na verdade A literalmente Ser desvalorizadas Diante da importância Que Cristo passa a ter Na verdade Nós temos que compreender Que o próprio Jesus Enquanto Ensinava Os seus discípulos Ele diz em João No capítulo 16 Eu vou ler aqui Dos versículos 13 Até 15 Ele está falando Da vinda do Espírito Santo Da importância De que ele venha E o Senhor Jesus Diz assim Porém Quando vier o Espírito Da verdade Ele os guiará Em toda a verdade Ele não falará Por si mesmo Mas dirá tudo O que eu vi E anunciará a vocês As coisas que estão Para acontecer Ele me glorificará Porque vai receber Do que é meu E anunciará isso A vocês Tudo o que o Pai tem É meu Por isso eu disse Que o Espírito Vai receber Do que é meu E anunciar isso A vocês O Espírito Santo É aquele que vem Continuar o trabalho Iniciado por Cristo Mas Jesus define Simplifica e resume A obra do Espírito Santo Dizendo Ele vai me glorificar Ele vai seguir Transferindo Daquilo que é meu Para a vida de vocês Mas quando ele fala Sobre ser glorificado Obviamente ele está Indicando uma promoção Que o próprio Espírito Santo Promoveria em relação A pessoa de Cristo Nós precisamos De fato entender E compreender Que depois da conversão Depois daquela Descoberta inicial Que já chacoalha E muda muita coisa No nosso mundo Há uma jornada Progressiva De crescimento Do conhecimento De quem é o Senhor E quanto mais Eu e você Crescemos no entendimento De quem ele é Da importância Que ele tem Não apenas dentro do plano Do propósito de Deus Naquilo que a Bíblia falou Mas quando isso Começa a se tornar Verdade prática Na minha E na sua vida Essa compreensão Vai afetar E vai definir Ou redefinir Profundamente A nossa vida Quem está entendendo Diga amém Então Eu acredito Que é justamente Quando eu e você Entramos nessa compreensão Que podemos declarar Que Cristo se torna O nosso bem Maior A pessoa De maior valor Onde nada Absolutamente Nada Concorre Com quem ele é Com o lugar Que ele tem E com a importância Daquilo Que ele nos instruiu Ou determinou Que nós fizéssemos Eu particularmente Gosto de uma frase Que é atribuída O grande escritor C.S. Lewis Ele Uma frase clássica Ele costuma dizer o seguinte O cristianismo Costumava né Dizer o seguinte O cristianismo Se é falso Não tem nenhuma importância Se é verdadeiro Tem infinita importância E ele conclui dizendo O que ele não pode ser É de moderada importância Quando falo aqui do cristianismo Não quero atribuir valor A um movimento Ao que alguns chamam De uma religião Eu quero falar do entendimento Dos discípulos de Cristo E seus seguidores Se nada disso é verdade Se isso tudo É conto de fada Não merece importância nenhuma Mas se é verdade E é o que nós queremos Que é Você pode dizer amém Então merece Infinita importância No entanto Quando E toda a generalização Acaba sendo injusta Me perdoe por isso Mas quando olhamos De uma forma generalizada Para os cristãos Do nosso tempo E da nossa era Acredito que essa frase Se torna Algo que merece Ainda mais a nossa atenção Porque no dia a dia Na prática A maioria dos cristãos Parece viver Como se Cristo E o cristianismo Que é o privilégio A honra de poder Segui-lo E ser seu discípulo Foi só algo Mais ou menos importante Não tratamos isso Como algo Que não tem nenhuma importância Mas estamos longe De dar A devida importância Que deveríamos dar Muitas vezes Nós tratamos A pessoa de Cristo Quase como se fosse Um acessório Quase como se fosse Só um plus Um algo mais E se reflete Na frase Sai da boca De muito crente E eu quero te pedir Pelo amor de Deus Não fale isso Na minha frente Porque você pode Levar uma bronca Daquelas De vez em quando Eu vejo um crente Falando desse tipo De bobagem Fulano é uma benção Só falta Jesus E digo Só falta Jesus Como se Jesus Fosse um acessóriozinho Só aquela cerejinha Em cima do chantilly Eu digo para as pessoas Se falta Jesus Falta tudo Como que alguém Pode dizer Só falta Jesus Mas na verdade Essas coisas Refletem o entendimento Errado que nós temos Se ele estiver No barco bem Se não estiver Dá para até ter Uma vida bem legal Quase igual Ou tão boa Quanto a de outro Que professa ter E nós não percebemos O que está por trás De frases e declarações Como essa Acredito Nós estamos vivendo Um tempo Onde Deus Quer nos levar A um lugar De amadurecimento De entendimento De quem é De fato A pessoa de Cristo O apóstolo Paulo Diz nele Estão escondidos Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Ou do conhecimento Há uma jornada De descoberta Que eu e você Precisamos trilhar No entendimento De quem ele é E quanto mais Compreendemos Esse lugar De importância Maior é o impacto Que isso vai produzir Na reorganização Dos valores Na minha E na sua vida Então vamos falar Um pouquinho Desse impacto E dessa consequência Esse entendimento Deveria produzir Na mim E na sua vida Alguns comportamentos Que não estão Em alta Na pregação evangélica Já há muito tempo Renúncia A autonegação Vamos falar Um pouquinho A respeito disso No evangelho de Lucas No capítulo 14 O próprio senhor Jesus Diz o seguinte Eu vou ler os versículos 26 e 27 Depois vou ler o 33 De Lucas 14 Ele diz Se alguém vem a mim E não me ama Mais do que ama Seu pai Sua mãe Sua mulher Seus filhos Seus irmãos Suas irmãs E até a sua própria vida Não pode ser Meu discípulo Ele não está dizendo Que vai ser um discípulo De segunda categoria Um discípulo Meia boca Ele diz Não pode ser Meu discípulo Em outras palavras Ou você cumpre a exigência Ou você está fora Ele continua Verso Seguinte 27 E quem não tomar A sua cruz E vier após mim Não pode ser Meu discípulo De novo Ele está estabelecendo Uma exigência Inegociável E quem define O padrão De quem é discípulo Dele É ele E não quem quer ser discípulo Ele está dizendo Se quer ser meu discípulo Você tem que tomar A sua cruz A gente usa a expressão Tomar a cruz De uma forma banalizada Todavia um rapaz Me apresentou a sogra Dizendo Pastor Deixa eu te apresentar Minha cruz A gente fala da cruz Como algo difícil Como um problema Com o qual nós temos que lidar A linguagem bíblica De tomar a cruz É muito mais profunda Quando Jesus Estava para ser crucificado Ele precisou carregar Em público A própria cruz Por causa do volume De tortura Ele não conseguiu Carregar a cruz Até o fim E precisou ser ajudado Lembra dessa expressão No evangelho Agora O que era aquela Caminhada Com a cruz Era uma exposição pública A pessoa carregava a cruz Ela estava admitindo Publicamente Para todo mundo Que a via passar Eu sou um sentenciado A morte Minha vida Findou Acabou Quando Jesus fala De tomar a cruz Ele está falando Da disposição De assumir publicamente Essa sentença De morte Esse lugar De renúncia A viver A sua própria vida A disposição De entrar Nesse lugar De auto Negação Então no verso 33 De Lucas 14 O Senhor diz Assim pois Qualquer um de vocês Que não renuncia A tudo o que tem Não pode ser Meu discípulo Agora entre o verso 27 26 e 27 Que nós lemos De poder Ou não ser discípulo E o 33 Que ele arrebata A mesma ideia Nós temos do 28 Ao 32 Duas parábolas Nela Jesus diz Que ninguém se lança Nas duas parábolas A essência do ensino É o mesmo Ninguém se lança Um empreendimento Sem sentar primeiro E calcular quanto custa Para ver se pode ir até o fim Ele diz Se alguém vai construir uma torre Tem que sentar primeiro Calcular quanto custa Para ver se pode terminar Porque se começar E não puder terminar Os outros vão se roubar dele Depois ele fala Se um rei for sair em guerra Contra outro rei Tem que calcular primeiro Quanto custa a empreitada militar Para ver se dá conta E até o fim Porque se não é melhor Nem entrar em guerra E negociar a paz primeiro Depois de usar Esses dois exemplos Jesus arremata Dizendo que acabamos Lendo o verso 33 Assim pois Qualquer um de vocês Que não renuncia A tudo que tem Não pode ser meu discípulo O que é que Cristo estava dizendo Você quer me seguir? Senta e bota na ponta do lápis Quanto é que custa? Ele está dizendo Você vai ter que renunciar tudo Basicamente ele está dizendo Não tem jeito de você Ser meu discípulo Se eu não ocupar O primeiro lugar O lugar de primazia De maior importância Na sua vida Se todas as outras coisas Não perderam o valor Diante de quem eu sou Agora por que Esse nível de vida? Sabe que Cristo De alguma forma Tinha um problema De autoestima E que a gente Tinha que ficar bajulando Todo dia Para ele se sentir melhor É claro que não Em atos 17 Quando Paulo está pregando Em Atenas Nós vemos A palavra de Deus A palavra de Deus registra Parte dessa declaração Ele diz o seguinte Deus não é servido Por mãos humanas Como se necessitasse De alguma coisa A verdade é que Deus não precisa de nada Ele não tem necessidade Não há nada Que eu e você Vamos fazer Porque ele precisa Ele é completo E absoluto em si mesmo Então a exigência De reconhecê-lo Em primeiro lugar Não é necessidade dele É uma necessidade nossa É porque isso Traz ordem Ao nosso mundo Qual o problema Do homem Onde todo o problema Da humanidade começou No Éden Depois da criação Quando o homem Em vez de se sujeitar Ao governo de Deus A autoridade de Deus Em obediência Ao mandamento de Deus Ele usa a sua vontade Para se rebelar E escolher andar No seu próprio caminho Toda desordem Vem a partir Dessa rebelião A proposta de conserto Não é só Perdoar a rebelião Do homem E permitir Que o homem Continue rebelde A proposta de Deus É dizer Eu perdoo A sua rebeldia E o conserto É que a partir de agora Você se sujeite É por isso que Romanos 10 Quando fala de salvação Diz-se No teu coração Creres Que Deus restitua Jesus dentre os mortos E com a tua boca Confessares a Jesus Como Senhor Você vai ser salvo A Bíblia não fala De confessar O salvador Fala de confessar O Senhor Mas se ele não é salvador É A Bíblia diz Você confessar O Senhor Crendo que ele Resistiu dentro dos mortos Você vai ser salvo Ele é salvador Mas o objeto Da confissão Não é salvador É Senhor E a palavra Senhor É o máximo É o máximo Fé no que ele É o máximo que ele fez Novo testamento Mas Cristo vive Vivo em mim Quando ele diz Já não sou mais eu Quem vive Ele vai mostrar O entendimento Do que foi a obra Jesus precisa Adotar um padrão Afim de que assim 3 Nos mostra O que é viver Não é porque Alguém te insultou Que você tem que insultar De volta Basicamente Jesus está dizendo Não importa o que ele Vai pensar de mim Essa pessoa que está Me insultando Não importa o que Esse que está Me maltratando Vai achar de mim Eu não vivo Em função de mim mesmo E nem em função dos outros O que importa É o pai A quem eu sirvo É ele que eu preciso Honrar com as minhas atitudes E se há uma injustiça Aqui Quem resolve Não sou eu Eu me entrego Aquele que julga Retamente Ele vai resolver Eu não preciso fazer nada Em relação a isso E quando percebemos Que essa foi a maneira Como Jesus viveu Em relação ao pai Temos um modelo Da exata Forma de viver Que Cristo espera De mim E de você Que nós também Possamos viver Em função Não de nós mesmos Nem do que os outros Acham Ou pensam Ou esperam de nós Mas principalmente Em função Daquilo que ele Espera de nós Bom Em terceiro E último lugar Eu quero falar Do que Essa compreensão Da importância De Cristo Vai produzir Além de renúncia E autonegação Atitudes Valores que assumimos Que estão Mais do lado de dentro Como eles devem ser Externados Não só no estilo de vida Mas em situações Muito específicas Do nosso cotidiano Colossenses No capítulo 3 Os reciclos 23 e 24 O apóstolo Paulo Diz assim Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para as pessoas Sabendo que receberão Do Senhor A recompensa Da herança É a Cristo Senhor Que vocês estão Servindo Quando nós vemos aqui Né A respeito de servir Não só a Cristo Mas O texto também fala De fazer como para o Senhor E não para as pessoas É lógico que normalmente Nós já imediatamente Transferimos Adaptamos E aplicamos Essa frase Ao nosso próprio cotidiano Normalmente a gente Pensa em ministério Normalmente a gente Pensa num serviço Numa dimensão espiritual Mas o que eu e você Precisamos entender É que o apóstolo Paulo Ele estava se dirigindo A pessoas que estavam Numa posição Graças a Deus Nós não vivemos Né Na maior parte do mundo Hoje A reprodução Desse modelo E nos lugares que temos Não necessariamente No mesmo formato Mas era um tempo Onde havia Escravidão E se você olhar O versículo anterior O 22 De Colossenses 3 Paulo diz o seguinte Servos Obedeçam em tudo A seus senhores Aqui na terra Não servindo apenas Quando estão sendo vigiados Visando somente Agradar pessoas Mas com sinceridade E coração Temendo O Senhor Quando ele diz O Artigo definido O Senhor Ele está dizendo Seu verdadeiro Senhor Não é o seu proprietário Aqui da terra Não é o seu amo Aqui da terra Ele diz Há um verdadeiro Senhor A quem você de fato Percebe Ele Que você tem que agradar Então Paulo está se dirigindo A esse grupo Dizendo Obedeçam em tudo A seus senhores Não sirvam Só quando vocês estão Sendo vigiados Acredito que nós No nosso contexto Podemos transpor isso Para aqueles que trabalham Vamos falar de uma relação aqui Empregador e empregado Em vez de Senhor Escravo Ele está dizendo Não faça apenas Porque alguém está de olho em você Porque agora tem supervisão Porque você pode receber Uma reprimenda Ou talvez uma demissão Ele diz Quer as pessoas Do seu trabalho Estejam vendo ou não Você tem que fazer Tudo de coração Como para o Senhor A Bíblia diz É a Cristo Que vocês estão servindo Aquele que de fato É um discípulo de Cristo Que entende o Senhor E o de Cristo Onde quer que ele esteja Não importa quem olhe Ou quem deixe de olhar Ele tem um compromisso De agradar O seu Senhor Agora você consegue imaginar Se eu e você De fato Entendemos A importância de Cristo Vivemos A submissão a isso E manifestamos Em cada tarefa Diária Do cotidiano Esse coração Eu vou cozinhar Da melhor forma Independente se meu marido Ou meus filhos Vão elogiar a comida Ou não Porque eu não estou fazendo Só para eles Eu estou servindo a Cristo Eu vou tirar o lixo Não apenas resmungando Porque hoje É o meu dia da escala E ninguém quer fazer isso Mas eu vou ter o coração Você consegue imaginar Se cada discípulo de Jesus Levasse isso a sério Vivesse de acordo com isso Então sim A gente preencheria De boca cheia Aquilo que o Senhor Jesus falou Sobre sermos sal da terra Sobre sermos luz do mundo Mas porque muitas vezes O nosso entendimento Da importância de Cristo É limitado Porque vivemos Esse lugar De um discipulado De discípulos de Cristo Que dão ao cristianismo Ao próprio Cristo Uma certa Mas não toda Não toda a importância Acabamos não levando a sério E não vivendo de acordo com ele O prejuízo Não é só nosso É do reino de Deus Muitos têm Desacreditado do evangelho Porque não conseguem ver Naqueles que se professam Ser cristãos Aquilo Que deveria estar sendo manifestado E quando você pensa Que Paulo está falando Com alguém que tinha tudo Para se sentir injustiçado Na sua própria falta de liberdade Que tinha tudo para dizer Não, aqui eu não tenho que fazer Nada de boa vontade Só por obrigação Nós percebemos Que ele está dizendo Tire os olhos das pessoas E lembre que tudo O que você faz Deveria ser Para o Senhor Jesus A Bíblia diz É a Cristo O Senhor Que vocês estão servindo E a Bíblia diz É dele Que vocês vão receber A recompensa Quando eu começo Quando eu começo a pensar Na forma Como deveríamos viver Eu acredito que isso Tem que ser um termômetro E avaliar Se estamos entendendo ou não O que é cada oportunidade Não é apenas Quando servimos pessoas O que quer Que nós Venhamos a fazer Deveria ser feito Para Cristo É lógico Que por trás De toda pessoa Que temos a oportunidade De ajudar e servir A Bíblia também Quando foi que vimos o Senhor Com fome E lhe demos de comer Ou com sede E lhe demos de beber Quando foi que vimos o Senhor Como forasteiro E o hospedamos O nu E o vestimos E quando foi que vimos o Senhor Enfermo ou preso E fomos visitá-lo Até eles Estão sendo elogiados Por ter feito Eles vão dizer Quando mesmo foi Porque a gente não lembra De ter feito nada Para o Senhor O texto Conclui dizendo O rei respondendo Lhes dirá Em verdade Eu lhes digo Que sempre que o fizeram A um desses meus Pequeninos irmãos Foi a mim Que vocês fizeram Cada oportunidade De ajudar qualquer pessoa Em qualquer tipo De necessidade Deveria ser vista Por mim E por você Como a oportunidade De fazer algo Para o próprio Cristo Quando eu era ainda adolescente Assistia um filme Significa que o filme É bem velho Eu não sei exatamente Como ele está em português Mas o título original Em inglês É o quarto sábio Talvez a tradução melhor Para nós O quarto homem sábio Seria como se fosse O que chamaríamos De o quarto rei mago A Bíblia fala Daqueles reis magos Trazendo três presentes A Jesus A Bíblia não diz Quantos magos eram Mas a tradição Sugere Que foram três magos Não sabemos Se é preciso Mas a tradição É aquele ensino oral Que foi sendo passado De geração em geração Não temos Nenhum registro Tão confiável Mas existe A comunicação Disso Então eles trabalharam Uma história fictícia Partindo do pressuposto De que havia Um quarto sábio Um quarto mago Que perdeu a caravana E não conseguiu Acompanhá-los E a história Fala de alguém Que passa A sua vida Tentando encontrar Jesus Para entregar O seu presente Eu não vou dar spoiler Apesar do filme Ser muito antigo Se você não viu Tente achar isso Na internet Estrelado pelo Martin Sheen O pai do Charlie Sheen Quando ele era novo Então Então é um filme De bastante tempo Eu nunca consegui ver E eu não sei quantas vezes Já vi esse filme No início da igreja Eu lembro de uma ocasião Que nós passamos No nosso antigo Tadel Logo nos primeiros anos Para todos os líderes Eu nunca consegui assistir Esse filme Uma vez só Que fosse Sem chorar Fiz meus filhos Assistirem Desde bem cedo Na virada do ano passado Reunir a família Diz Vamos todo mundo Ver o filme E se você não viu Vale a pena ver Não vou dar todos os detalhes Para não entregar o final Mas a grande lição do filme Diz respeito justamente A entender Essa declaração de Jesus Quando estamos Servindo as pessoas A perspectiva Em que ele olha E ao nos comunicar isso Ele queria que também olhássemos É que podemos fazer isso Para ele Devemos fazer isso Para ele É quando temos Esse tipo de entendimento Que ninguém vai precisar Ficar bombando Cobrando Para que a gente Produza no reino de Deus Na verdade Nós vamos produzir Mesmo debaixo De adversidade De luta De perseguição Mesmo que tudo Tente nos fazer desistir Quem caminha debaixo Dessa convicção Que Paulo Que dizia Para mim o viver é Cristo Caminha Simplesmente não consegue parar Se torna um crente Imparável Em Atos no capítulo 20 Ele faz uma declaração Que eu particularmente amo Atos 20 24 Eu quero Encerrar Essa questão Das nossas ações Com esse texto Ele diz Porém Nada considero A vida preciosa Para mim mesmo Desde que eu complete A minha carreira E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Para testemunhar O evangelho Da graça de Deus Você lembra Você lembra Que o apóstolo Paulo Ele faz Afirmações Ao longo de toda A sua carreira Colocando Essa disposição De servir o Senhor Acima Da importância Da própria vida O mesmo Paulo Que está dizendo Para os filipenses Por mim eu preferia morrer E estar com Cristo Que é melhor Mas por causa de vocês Eu fico para servir mais Em outros momentos Onde sua vida Estava em risco Ele dizia Não estou nem a ir Se perdê-la De forma prematura O que importa Para mim Obedecer O meu Senhor O comissionamento Que ele me deu E proclamar O evangelho Da graça de Deus Basicamente Ele estava Funcionando Naquele lugar Onde Jesus Diz Que é ser meu discípulo Tem que renunciar Tudo Inclusive A própria vida Era alguém Que estava disposto A morrer Houve momentos No novo testamento Aqui ele está falando Aos presbíteros Da igreja de Éfes E ele menciona No versículo anterior O 20 23 Ele diz o seguinte O Espírito Santo Me assegura Que de cidade Em cidade Me aguardam Prisões E sofrimentos Estão A minha espera Houve um momento Que profetizaram a Paulo O que fariam com ele Em Jerusalém Que ele seria preso Depois dessa palavra Profética Dada por um profeta Respeitadíssimo Na igreja Que era Ágabo Os irmãos falam Paulo pelo amor de Deus Não vá Porque eles olham Para aquela palavra profética Como se fosse Deus dizendo Se você for Será preso Paulo diz Gente vocês estão por fora Deus não está Me mostrando Que eu serei preso Se for Para que eu não vá Ele apenas revelou Qual será o preço Da minha obediência E não importa O preço a ser pago Ele merece Obediência Irrestrita Irrestrita Inegociável Estou indo Para ser preso Bora Para Jerusalém Então Era alguém Que conseguia viver Debaixo de uma consciência Da importância De Cristo E dando importância A pessoa Inevidavelmente Dava ao seu Comissionamento Não adianta Simplesmente Como liderança Da igreja Gente Jesus deu uma comissão Nós temos Pregar o evangelho Temos fazer discípulo Pelo amor de Deus Faça alguma coisa Se esse tipo de apelo Funcionasse A igreja seria outra Porque isso é feito Continuamente O tempo todo Mas vai dar resultado Na mim e na sua vida Quando nós passamos A dar tamanha importância A Cristo Que aquilo que ele espera De nós Igualmente Sobe Na escala de valores E passa a ser Importante e prioritário E quem vive Essa profunda consciência Vai chegar a um nível Onde vai dizer Obedecê-lo É mais importante Do que a minha Própria vida Quando eu olho Para o novo testamento A forma como Esse pacote De verdade Sobre a pessoa De Cristo Era apresentado Isso sempre Foi apresentado De forma Inegociável O próprio Jesus Diz Se quer ser meu discípulo A exigência é essa Se não quer Cai fora Mas de alguma forma Nós começamos a dizer Não, isso aqui É muito alto O preço É muito caro Eu até quero Mas tem que ser Do meu jeito E qualquer pessoa Que haja assim Na verdade Está se iludindo Está se enganando Olha o que O apóstolo João O apóstolo do amor Diz Segundo epístolo de João Capítulo único Dos versículos 9 a 11 E diz Todo aquele que vai Além da doutrina De Cristo Doutrina de Cristo Era o pacote De entendimento Quem ele é O que ele fez O que ele nos ensinou Todo aquele que vai Além da doutrina De Cristo E nela não permanece Não tem Deus O que permanece Na doutrina Esse tem tanto Pai Como filho Se alguém For até vocês E não levaram Essa doutrina Não recebam em casa Nem lhe deem As boas-vindas Porque aquele Que lhe dá Boas-vindas Se faz cúmplice Das suas obras Mas É lógico que aqui Ele não está dizendo Que você nunca vai poder Receber a visita De alguém Que não é cristão Particularmente Ele está falando De pessoas Que não tinham Essa doutrina E traziam Uma doutrina Diferente Ele diz Não receba Não saúde Não dê Boas-vindas Você é cúmplice Disso Era um posicionamento Apresentado De instrução Esses novos clientes Dizendo Isso tudo É inegociável Mas porque nós vivemos Uma era de Relativização De todos os absolutos Isso está acontecendo Gente Em todas as áreas Não é apenas A tentativa De moverem Deus do seu lugar De importância Da família Perder os seus valores Você percebe isso Em tudo Sinceramente Não acreditei Que chegaria o dia Onde as pessoas Voltariam a discutir Que a terra é plana Todos os absolutos Em todas as áreas Estão sendo Bombardeados Como nunca foram A intenção Acredito maligna Por trás de tudo isso É que eu e você Passemos a questionar Tudo aquilo Que é absoluto E vivemos E passamos então A viver uma vida De relativização Isso É tudo que o diabo quer Ou como diz o ditado É aquilo que o diabo gosta Deus estabeleceu padrões Que precisam ser entendidos Respeitados E tratados de forma Inegociável Quem está entendendo Diga a mim Então a pergunta A ser feita aqui Para terminarmos e orar O que fazer com tudo isso Que nós ouvimos Acredito em primeiro lugar Que a gente precisa Reavaliar E talvez até restaurar A nossa entrega E rendição Ao Senhor e o de Jesus Segundo lugar Eu acredito que precisamos De forma progressiva Cada vez mais Fortalecer A consciência Da importância de Cristo Principalmente Por meio da meditação bíblica Dê atenção especial Principalmente As epístolas do Novo Testamento E o que elas falam Sobre Cristo Mas em terceiro E último lugar Acredito talvez Ao sair daqui Você precise de uma listinha Daquelas bem práticas Para você mesmo Você escrevendo para você De quais áreas Precisa de atenção Especial e mais rápida Para serem ajustadas Eu não vim aqui Te apontar o dedo Eu não vim aqui Te acusar Eu não vim aqui Tentar colocar um piso De culpa ou condenação Sobre você De forma alguma Acredito que o propósito De Deus De nos mover a falar Dessas coisas É gerar Uma reação diferente Eu digo que as pessoas Sempre podem reagir De pelo menos Duas formas Quando ouvem A respeito de um nível espiritual No qual não estão O primeiro Infelizmente errado Que muitos adotam É o desânimo É Nunca consegui isso Não vou chegar lá mesmo Isso normalmente Nos empurra Para a desistência Para o fracasso Mas há uma outra forma A outra forma É entender que o Deus Que nos ama Que nunca esperou Uma mudança instantânea Da noite para o dia Ele sabe que eu e você Somos transformados De glória Em glória São níveis É progressivamente Que se dá a transformação Eu fico lembrando De quando meus filhos Eram bem crianças E a gente tinha que ser Muito paciente Com determinados comportamentos E a gente sabia Que era uma questão de tempo Vão crescer Vão amadurecer Vão mudar Acredito que A expectativa Do nosso pai amoroso Não é diferente Quando olha para mim E para você Ele está dizendo Vai crescer Vai chegar lá Vai mudar Paulo diz Quando eu era menino Falava com menino Agia como menino Mas logo cheguei a ser homem Deixei as coisas de menino Então o que Deus espera É que dia a dia Eu e você Possamos crescer Qual deveria ser A minha e a sua reação Estou ouvindo verdades Que eu ainda não alcancei Em vez de apenas Desanimar e desistir Eu vou me dedicar Eu vou buscá-las Eu com a graça E ajudo o Senhor Mas com posicionamento E decisão minha Eu vou chegar lá Eu espero que essa Seja a sua decisão E quando decidimos isso A gente precisa dar atenção Porque alguns tem áreas Que estão mais desordenadas Do que outros Que por sua vez Tem outra área Que talvez Na vida de uma pessoa distinta Esteja em ordem É a gente Conseguir olhar Avaliar E dizer Como eu posso dizer Como Paulo de boca cheia Para mim o viver é Cristo Feche seus olhos por um instante Eu gostaria que nós Pudéssemos orar Primeira coisa Que eu quero te convidar A fazer de forma prática Talvez você possa fazer isso Depois de uma forma Mais profunda Mas é avaliar Qual o nível de entrega E sujeição Que você tem vivido a Cristo Qual o nível de importância Que de fato ele tem ocupado É avaliar Se de fato Ele tem sido Tão importante A ponto de outras coisas Perderem a sua importância Ou se na verdade Outras coisas Estão sendo tão importantes A ponto de Cristo Perder a sua importância E é diante disso Que acredito que Deus Espera de mim e de você Aquele mesmo tipo De decisão Que tivemos Desde o primeiro dia Em que nos convertemos Rendição De dizer Senhor Eu não quero ser dono Do meu próprio nariz Eu não quero Governar minha própria vida Eu não quero estar Na contramão Em rebeldia Contra o Senhor Eu quero me sujeitar A sua vontade Eu quero me entregar E se você como eu É alguém que nunca viveu A entrega plena E completa Você pode A semelhança de Paulo Dizer esquecendo-me Das coisas Que ficam para trás Eu avanço Eu prossigo Para o alvo Ainda que eu e você Não vamos alcançar Isso tudo De forma plena Instantânea Nós podemos Progressivamente Caminhar Estando cada vez Mais longe De onde estávamos Estando cada vez Mais perto Daquilo que nós Ainda não alcançamos De forma completa A minha oração É que o Espírito Santo Aquele que veio Para glorificar a Cristo Consiga espaço Na sua vida Para promover E honrar Jesus Exaltando A importância E o valor dele De tal maneira Que Suas atitudes Suas ações Do dia a dia Transbordem isso Hoje é uma excelente Oportunidade De nos Arrependermos E dizermos Senhor Não queremos viver Fora do seu senhorio Esse início de ano É um excelente momento Para entre as resoluções Que temos a tomar Dizer eu quero me sujeitar De uma maneira ainda maior Mais intensa Profunda Ao Senhor De nesse mesmo momento Em que reconhecemos Falhas E arrependemos Também dizer Senhor Me ajude Eu clamo a tua graça Eu clamo a ação Do Espírito Santo Me ajude A crescer E a corresponder Cada vez mais Com o senhor Que recebemos A parte de Deus Não foi apenas A ordem De como fazer Temos recebido Também recursos Que nos auxiliam A poder Cumprir aquilo Que é esperado De nós Pai nós oramos Que não só aqui e agora Mas mesmo depois De deixarmos este lugar Que aquilo que o senhor Falou Continue produzindo efeito Continue produzindo Entendimento Resposta Pai nós Clamamos No nome de Jesus Que o teu espírito Vivifique A tua palavra Dentro de cada um de nós E falamos muito mais Do que compreensão espiritual Muito mais Do que a capacidade De entendê-la E aplicá-la De forma prática Nesse momento Falamos De continuidade Nos sujeitamos Escolhemos Nos sujeitar Progressivamente Ao teu senhorio E oramos Pelo sopro De vida Do senhor Sobre a vida De cada um Que sustenta Nessa hora A decisão De renovar De restaurar Essa sujeição E submissão Queremos poder Dizer Como Paulo Para mim O viver É Cristo E quando chegar O dia da morte Saberemos Que ainda haverá lucro Mas não queremos Apenas viver Aquele tipo De cristianismo Que só acredita Que o morrer É lucro E vive De forma indiferente Distante E distante Para o senhor Aqui nessa terra Queremos viver Intensamente Queremos colocar Todo o nosso coração Nessa sujeição Ao senhor Te agradecemos Por tão grande Redenção Pelo privilégio De te servir Pela honra De poder Ser teus Discípulos Parte da tua Família Nessa terra Por tudo aquilo Que o senhor Fez por nós E queremos Te honrar Com a devida Resposta Oramos que o teu Sopro de vida Toque Toque nossos Irmãos e irmãs Que nessa hora Decidem avançar E crescer Gente que até então Talvez nem tenha Percebido Sua situação Seu Paradeiro espiritual Ajuda-nos a entender E corresponder Nós oramos Em nome de Jesus Em nome de Jesus E para a glória De Deus